Pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, fizeram um estudo com pouco mais de 27 mil pessoas no país. Identificaram que quem toma a vacina da gripe pode estar mais protegido contra o coronavírus. Para esclarecer este assunto, converso agora com a doutora Jane Teixeira, que é infectologista e gerente médica da Share Care. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Claro que uma notícia dessa empolga a gente quando você vê a manchete, né? Olha, se vacinar contra a gripe pode reduzir, a gente está na campanha de vacinação para a gripe também. O que os pesquisadores conseguiram entender ou conseguiram encontrar de benefício da vacina da gripe para a infecção da Covid-19? Uma boa noite. Boa noite. Na verdade, o que o estudo demonstrou, eles partiram de pessoas que fizeram exames para Covid, né? Esse não foi um estudo desenhado, não foi um estudo de intervenção que a gente fala, como se fez na vacinação para a Covid, né? Eles começaram do teste para Covid positivo ou negativo, da realização do teste, e aí eles avaliaram quem tinha tomado vacina para a gripe, quem não tinha. E desses aí, quem tinha desenvolvido uma infecção por Covid documentada e quem não tinha desenvolvido. E aí, eles acharam uma correlação estatística entre as pessoas que tinham Covid-19 positivo, né? Era mais frequente não ter tomado a vacina, então eles concluíram que tomar a vacina estava mais ligado a um teste negativo, e tomar a vacina estava mais ligado também, né? Eles tinham os arquivos médicos, essas pessoas, a uma infecção um tanto mais leve e com uma evolução melhor do que quem não tinha tomado a vacina. Como o estudo não foi desenhado para isso, né? É uma correlação estatística, então, assim, é uma boa notícia em termos, tem algumas explicações imunológicas para isso, mas não dá para a gente falar que a vacina para a gripe, para a gripe, protege contra a Covid-19. E você acabou de mencionar aqui algumas explicações que podem explicar um pouco, não só o fato da estatística ser positiva, Existe alguma explicação imunológica? Então, para entender, olha, a vacina pode ajudar nesse aspecto na defesa contra a Covid-19? A vacina, né, ela é a inoculação de um pedacinho do vírus, né, ou de um vírus inativado na corrente sanguínea dessa pessoa que está utilizando. A gente faz isso para conseguir produzir uma imunidade específica contra aquele agente, né? Esse é o objetivo primário da vacina. Porém, quando você ativa o sistema imunológico, você produz anticorpos específicos, mas você também faz uma ativação geral. Uma explicação possível é que essa ativação que você fez, essa ativação inespecífica, deixaria esse sistema imunológico mais atento a outros agentes. Então, a pessoa também responderia melhor à Covid-19. Mas essa é uma explicação, assim, extrapolando uma conclusão, extrapolando dados, caso a gente imagine um mecanismo que ligue as duas coisas, né? Outras coisas podem estar envolvidas que não têm a ver exatamente com a imunidade. Por exemplo, as pessoas que tomam vacina para a gripe podem ser também as pessoas que tomam mais cuidado com a sua saúde. As pessoas que tomam vacina para a gripe podem ser as pessoas também mais propensas a se proteger. Tem outras coisas aí no meio que têm que ser levadas em consideração. Mas como existem outros estudos na literatura nesse período, né? Que demonstraram que tanto a vacina para a gripe, quanto a BCG, como algumas outras vacinas, podem estimular o sistema imunológico ao ponto de deixar ele mais alerta a outras infecções. Então, sim, pode ser uma correlação verdadeira e pode haver um efeito benéfico. E no mais longe, doutora, a gente pode fazer essa correlação também de uma pessoa que toma vacina. A gente está na campanha de vacinação da gripe também. Uma pessoa que se preocupa com a saúde, com o sistema imunológico, alguém que está sempre de olho ali, tomar aqueles 15 minutinhos de sol para estimular a vitamina D. Isso também, esse cuidado com a saúde vai gerar uma proteção maior, possivelmente, para os casos graves da doença? A gente tem que tomar dois cuidados, né? Um é a vacina para a COVID propriamente dita, que é o principal hoje, que é o que vai oferecer uma resposta imune específica, comprovadamente, contra a COVID, contra formas graves da COVID. Então, isso é essencial, tá? E após isso, qualquer medida que você tome que vai melhorar a sua saúde nesse período, sim, é benéfica. Então, ter um bom período de sono à noite, tomar sol para a produção de vitamina D, repor vitamina D, se você é uma pessoa que tem deficiência, ter uma boa alimentação, praticar exercícios físicos, evitar o tabaco, consumo de álcool, qualquer coisa que você faça que promova uma boa saúde vai ajudar no seu sistema imunológico. Doutora, quero agradecer demais a sua participação aqui, explicando para a gente de maneira simples para entender essa correlação, essa possível correlação da vacina da gripe com a vacina da COVID-19. Obrigado e até uma próxima.